Olá, eu sou o Dr. Romulo Almeida, proctologista, e hoje nós vamos falar um pouco sobre como a cirurgia robótica tem ajudado os pacientes com diverticulite. Os divertículos são pequenas bolsas que se formam na parede intestinal. Quando essas bolsas inflamam, aí sim nós podemos ter uma doença bastante dolorosa chamada diverticulite. Para preveni-la, é importante cultivar hábitos saudáveis durante toda a vida. O diagnóstico da doença é feito com exames como a colonoscopia, porém ela não deve ser realizada na crise. Na crise, a avaliação da magnitude da diverticulite é realizada com exames como a tomografia computadorizada do abdome com contraste venoso sempre que possível. A cirurgia robótica está indicada quando não há melhora com tratamento clínico ou em casos onde há obstrução intestinal ou abscesso que não melhoraram com o tratamento inicial. A cirurgia também está indicada naqueles pacientes onde há presença de fístulas, dor crônica, alteração do auto intestinal ou nos casos dos pacientes com saúde debilitada, como é o caso dos imunodeprimidos. A operação pode ser feita por via robótica, já que ela traz uma série de benefícios, menor risco de sangramento, menor taxa de infecção, menor risco de hérnia e alta mais precoce. Cirurgia robótica segurança e precisão.